Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Zoológico Municipal inicia programação de oficinas ambientais para crianças. Feira de Cultura é destaque a partir desta sexta no Centro Municipal. E ainda continua o recadastramento do IPREMO para nascidos no mês de outubro. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Núcleo de Educação Ambiental da Prefeitura de Uberlândia promove 14 oficinas, entre hoje e amanhã, no Zoológico Municipal. Intitulada Nosso Futuro em Jogo, mudanças climáticas sob olhares curiosos. A programação é voltada para o público infanto-juvenil. Exposições, jogos, visitas guiadas em trilhas ecológicas e muito mais. O diretor do Zoológico, Amado Júnior, explica que o propósito é o despertar da conscientização dos participantes sobre seu papel no processo de preservação dos ecossistemas. Essas oficinas contam um pouquinho de cada coisa na parte de preservação ambiental, na parte animal, ou seja, em várias áreas que vêm de encontro, essa educação ambiental, instigar os alunos a essa questão de preservar a natureza. E ainda tem vagas disponíveis. A lista com o que é necessário para participar das oficinas e como se inscrever, você confere no portal da Prefeitura. Terceira edição da Feira de Cultura começa nesta sexta-feira. Amanhã e sábado ocorre a terceira edição da Feira de Cultura, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O evento traz a temática Retro ao Centro Municipal de Cultura. É a celebração da produção local, com arte, artesanato, manualidades, jardinagem, delícias gastronômicas, literatura e diversas atrações culturais. Participe! O funcionamento vai das 5 da tarde às 10 da noite, em ambos os dias. A entrada é gratuita. Agora um lembrete para os aposentados e pensionistas nascidos em outubro. O IPREMO segue com o recadastramento anual. O procedimento, conhecido como prova de vida, atualiza dados para o pagamento do benefício em dia. Basta ir até o IPREMO, que fica na rua Bernardo Guimarães, número 125, no centro, ou agendar sua visita pelo telefone 3239-6700. 3239-6700. Chino de notícias! Últimos dias do busão social no bairro Aclimação. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, segue estacionado até amanhã na Praça do Irval Gomes Xavier. A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Procon Móvel. Até amanhã, sexta-feira, os serviços são ofertados para quem passar pelas entradas do Terminal Planalto na Avenida Imbaúba. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. É importante levar cópia dos documentos pessoais e contratos firmados entre as partes, comprovantes e números de protocolos de reclamação. O serviço está disponível sempre do meio-dia às cinco da tarde. A Prefeitura segue até amanhã com as inscrições do ônibus Meu Ofício, no bairro Custódio Pereira. Há capacitação disponível nos cursos de design de sobrancelha e manicure e pedicure. Os cursos profissionalizantes são oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. Os interessados devem ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo e renda familiar de até três salários mínimos. As inscrições podem ser feitas na rua Luiz Vieira, número 1191. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Alex Rocha. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Precisamos. Fica por aí. Fazer mais. Tchau.